Vamos falar então um pouquinho agora sobre os descontos. A empresa é proibida de realizar descontos no salário do empregado que não estejam previstos por lei, textos sindicais e outro contrato coletivo. Todo e qualquer desconto autorizado pelo empregado deve ser previamente comunicado e acordado. Veja o exemplo, uma empresa que não fornecia plano de saúde como benefício aos seus empregados e agora pretende implantá-lo, deverá comunicar a todos antecipadamente, expondo detalhes sobre o benefício, o valor que será descontado e a partir de qual data isso será feito. Quando nós falamos de desconto, nós então pensamos em tudo que a empresa tira do nosso salário proveniente de algum benefício, por exemplo. Mas por lei, via CLT, fala que a empresa não pode descontar nada que o colaborador não esteja ciente. A empresa resolveu aderir um plano odontológico, por exemplo. E aí, ela coloca o plano odontológico para todos os colaboradores, chega no dia do pagamento, desconta um determinado valor, na qual o colaborador nem estava sabendo que existia o plano odontológico. A gente vai falar um pouquinho em um dos próximos slides sobre contribuição assistencial e confederativa, mas eu vou dar uma adiantada nisso. Então, tem esse desconto na nossa folha de pagamento dessas contribuições, mas, na verdade, tem pessoas que nem sabem o que é esse desconto. Por que que desconta? Se eu tenho algum benefício, por isso que é descontado. E é por isso que a lei permite que, se eu quiser tirar esse desconto da minha folha de pagamento, eu tenho que fazer uma carta de próprio punho ao sindicato. Mas, daqui a pouquinho, a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando aqui nessa parte de desconto, eu vou um pouquinho mais além. Eu, como RH, não só comunicaria antecipadamente os colaboradores, mas eu faria uma circular, de repente, um termo de autorização, onde todos os colaboradores teriam que assinar, ciente de que eles estão positivamente sabendo do acontecido e que eles também estão aderindo àquele benefício. Ou, então, o oposto, que eles não querem, faz uma autorização para uma parte que quer, uma autorização colocando se quer ou não, e a pessoa assina do lado. Mas, eu teria lá uma confirmação de que todos os colaboradores estariam cientes, principalmente os que quisessem aderir aos benefícios e que esse benefício seria descontado em folha de pagamento. Aqui, gente, eu vou dar uma pulada, porque eu acabei escrevendo duas vezes a mesma coisa. Veja abaixo alguns descontos previstos por lei. Então, o que a lei prevê que seja descontado e que no dia da entrevista, no dia da contratação, o RH poderia explicar para o colaborador que esses descontos não é se eu quero ou não. Ele é obrigatório diante a lei. O INSS. O INSS, ele é um desconto de 8%, 9%, 11%. Quanto mais eu ganho, mais se desconta, que é através desse desconto do INSS, que nós falamos lá atrás, dos benefícios de auxílio-doença, licença-maternidade e acidente de trabalho. Se acontecer alguma coisa comigo, como desconto do INSS, é como se fosse um seguro, gente. Depois, na próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre o INSS. Mas é como se fosse um seguro. Sabe quando a gente tem um seguro de casa, um seguro de carro? De repente, nós pagamos, mas nós não usamos. O INSS é do mesmo jeito. Nós pagamos, pode ser que a gente possa utilizá-lo ou não. O imposto de renda, ele tem lá um valor. Acredito que quem tenha faturado 28 mil e alguma coisa no ano passado, esse ano, obrigatoriamente, tem que pagar o imposto de renda. Pensão alimentícia, isso vale tanto para homem como mulher. Depende com quem o filho está. Desconta-se também em folha de pagamento. 30% do seu salário base. A contribuição sindical, não mais, tá? Mas assistencial e confederativa, que nós vamos falar daqui a pouquinho, sim. Vale transporte, 6% sobre o salário, para quem adquire. E os descontos voluntários, que são referentes aos benefícios que a empresa aderiu para melhoria, de repente, dos colaboradores. São todos os benefícios que a empresa oferece aos seus empregados, como seguro-saúde, convênio com farmácia, convênio odontológico, cesta básica, entre outros. Existem empresas que fazem convênio com supermercado, convênio com padaria, e aí tudo aquilo que for utilizado pelo colaborador, a lei permite que realmente seja descontado. Este tipo de desconto deve ser acordado em convenção ou acordo e aplicado a todos os empregados. Porém, não são obrigatórios nem para a empresa e nem para os empregados. Então, esse desconto tem que ser acordado entre um todo, em um acordo coletivo, e aplicado a todos os empregados, independente se todos vão querer aderir ou não. Mas, como falo, ele não é obrigatório. Se a empresa não quiser colocar um plano de saúde, ela não precisa. Se ela não quiser fazer um convênio, ela não precisa. Se ela não quiser fazer um convênio odontológico, ela também não precisa. Então, a empresa não é obrigatório e nem o empregado também é obrigada a aderir esses benefícios. Danos e prejuízos. Em caso de danos causados pelo empregado, o desconto no salário só será válido quando pactuado entre as partes, empregado e empregador. e constante em cláusula contratual, ou na ocorrência de dolo, má fé do empregado. Danos e prejuízos acontece quando o colaborador quebra alguma coisa ou dá prejuízo de alguma forma à empresa. É um desconto que será lançado na folha de pagamento do mesmo. Mas, porém, a lei fala que só poderá acontecer o desconto se tiver uma pactuação entre as partes. Eu não posso descontar do meu colaborador um vidro, um vaso de vidro que ele quebrou sem ele estar ciente. Até porque, de repente, é um dinheiro que ele ia precisar para pagar uma farmácia, pagar um aluguel, uma água, uma luz. Então, tem que estar em comum acordo entre as partes. Eu falo bastante sobre contrato de experiência. E existe uma cláusula no contrato de experiência para quem leu o contrato de experiência quando foi contratado, que fala o seguinte, que será descontado do colaborador qualquer dano ou prejuízo causado pelo mesmo. E quando nós assinamos o contrato de experiência, significa que nós estamos concordando com tudo aquilo que está escrito. Por isso que fala, né? Constante em cláusula contratual. Pode acontecer também de eu ter que pagar esse dano por má fé. fiz de propósito, derrubei dez garrafas de vinho porque o meu gerente foi mal educado comigo. Nesse caso, a lei permite até que esse colaborador possa ser demitido e, em cima disso, também pagar o prejuízo que ele deu dentro da empresa. mas, diante de todos os prejuízos constatados pelo empregador, a lei permite que seja até de repente parcelado esse valor para que a empresa também não saia no prejuízo. E fica aí também como um alerta para o colaborador para que isso não ocorra novamente. Então, assim, gente, leiam o contrato de experiência para que depois vocês não queiram de repente fazer um processo trabalhista na empresa sem saber realmente o que estava descrito no contrato.